Aí aqui eu vou tirar toda a cor. Quando eu tiro toda a cor dessa foto, o que acontece agora? Agora eu isolei cor, agora eu isolei cor de matiz e croma. Agora eu tô só enxergando o valor. O meu olho tá usando lá só os bastonetes pra enxergar os tons de preto e branco. Então, aqui, isso é super importante pro resultado final do trabalho. Por quê? Aqui eu vou definir a minha base da cerâmica. A cerâmica que eu vou usar, ela é mais ou menos opaca. Porque lá dentro das cerâmicas que eu posso fazer esse trabalho, de silicato de lítio, de emprescade, eu vou saber qual é o melhor material pra escolher. E se eu for trabalhar com silicato de lítio, qual a opacidade eu vou escolher. Então, no silicato de lítio, por exemplo, eu tenho diferenças de valor nas pastilhas ou nos blocos. Então, vamos supor, o silicato de lítio, se for o da Evocler, ele tem HT, MT, LT, MO e HO. Então, o que significa essas siglas? Significa que eu tenho cinco diferenças de opacidade. Qual é o grande segredo do sucesso da cerâmica? Escolher bem qual é a opacidade ou a translucidez da cerâmica. Ao meu ver, é ali que tá o sucesso. Por quê? Se eu preciso cobrir, eu preciso saber que cerâmica que eu vou usar. Se ela é mais opaca ou menos opaca. Se eu não preciso cobrir, eu já sei que eu tenho isso favorável. Então, aqui nessa situação, por exemplo, eu tenho duas situações no mesmo caso. Um onde eu não preciso cobrir. Então, esse substrato do 11 aqui, eu não preciso cobrir. Ele tá ok. Olha só, ele desgastado é da mesma cor do 12. Agora, eu tenho 21 que desgastado, ou mesmo sem desgaste, do dente da paciente, já tem um valor mais baixo. Se o valor tá mais baixo, o que significa? Ele é mais cinza. Aqui, sem nada, sem nada em cima do dente, ele já tá mais cinza, tá vendo? Por quê? Porque ele tem um valor mais baixo.